Em Governador Valadares, um rapaz de 26 anos, ele foi agredido a pauladas, depois de negar um cigarro. O quê? O caso foi registrado no bairro Santa Helena. Você que vai me explicar, que conversa é essa, Lucas? É isso mesmo, Nico. Foi aqui em Governador Valadares no sábado, esse registro, o homem, a vítima, teria relatado aos policiais que ele havia, antes de ser agredido, se envolvido numa discussão com um suspeito de 44 anos que havia pedido ele um cigarro. Momentos depois, ele montado na bicicleta, foi agredido pelo filho dele, do suspeito, na verdade, de 44 anos. O filho de 20 anos agrediu ele com pauladas. Ele teria caído da bicicleta, Nico, por cima de garrafas de cerveja e machucado também, ferido as costas e o cotovelo, Nico. As feridas ficaram bem feias, ele precisou ser socorrido pelo SAMU ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. Os envolvidos, Nico, assinaram o termo de ocorrência para que possam comparecer à audiência e também se disponibilizaram. O homem foi atendido e ele foi encaminhado ao hospital. É um ocorrido, Nico. Inclusive, também, eu havia, me esquecendo de falar, os dois suspeitos, pai e filho, 44 e 20 anos, eles assumiram, no ato da escrita do boletim de ocorrência, os policiais, que agrediram, ambos agrediram o homem a pauladas. É um caso de agressão que precisa ser investigado, precisa ser avaliado aí, que aconteceu aqui em Governador Valadares. Eu volto com você. É, aí, negou cigarro. É, ah, não dá para entender o que está acontecendo com o ser humano. Não quero também entender, não.